Procurando um volante gamer para o seu setup, não sabe qual deles te atende melhor? Essas e outras perguntas eu trago a resposta agora. Baseado na minha experiência com esse tipo de periférico, hoje eu trago um guia completo para te ajudar a escolher o volante ideal para o seu setup. Até porque quando eu fui comprar, eu não tive nenhuma referência, nem tive a oportunidade de experimentar esses volantes antes de adquirir. Então por isso, hoje eu pretendo mostrar todos os detalhes, expondo os pontos positivos e negativos para te dar uma boa base na hora da escolha. Primeiro, plataformas. A Logitech disponibiliza um modelo específico para cada plataforma, sendo que o PC é a única plataforma universal que aceita qualquer modelo, e isso realmente é um ponto negativo. sendo que o G29, ele vem para PS3, PS4 e PS5, o G920, que é esse aqui, vem para Xbox One e PC, e o lançamento mais recente, que é o G923, ele existe em duas versões, uma para Xbox One, Xbox Series X e S e PC, e outra para PS4, PS5 e PC. Segundo, funcionalidades. O G29, ele possui algumas leves diferenças para esse aqui, o G920, mas explicando um, automaticamente eu já estou explicando o outro, até porque eles são extremamente semelhantes. Então vamos às diferenças. Primeiro, o G29, ele tem uma seletora ali do lado direito do volante, que é semelhante ao manetino da Ferrari, dos volantes da Ferrari, e do lado esquerdo, ele tem dois botões extras, que você pode ajustar para controlar, por exemplo, o controle de tração do carro durante a corrida. E ele tem também um LED ali na parte superior, que indica o RPM do motor do carro, semelhante também aos volantes da Ferrari. O G29, assim como o G920, possui uma ampla gama de ajustes do Force Feedback e também programação de layout de botões. Mas isso vai depender do jogo que você for jogar, e eu falo mais sobre isso à frente. Para quem não sabe o que é Force Feedback, o Force Feedback é o principal elemento de realismo do volante. É ele que vai simular todas as mudanças de direção e também a resistência do volante ao movimento. Ambos os volantes também possuem borboletas aqui atrás, que é para você pilotar carros com câmbio sequencial. E na questão de materiais de construção, temos aqui couro, alumínio, plástico de alta resistência e por dentro um conjunto de engrenagens que aguentam até os pilotos mais radicais. Na parte dos pedais, nós temos os três que simulam acelerador, freio e embreagem, sendo que a embreagem você utiliza apenas com o câmbio manual. E esse eu vou apresentar em outra oportunidade. E em questão de precisão, não tem o que discutir. Os três pedais são absurdamente precisos, porém o pedal do freio, se você não tiver muito costume com esse tipo de periférico, você pode achar ele no início um pouco duro. Eu digo isso porque foi essa a sensação que eu tive nos primeiros dias de contato ali, mas é apenas uma questão de adaptação. Eu não vejo como um problema do volante. A resistência do pedal do freio é um pouco maior. Ambos os volantes vêm com todos os cabos necessários para o funcionamento, porém o câmbio manual. Se você quiser, você vai ter que comprar separadamente e obviamente também o suporte para segurar o volante. Você também vai ter que comprar separadamente. Com relação ao G923, ele mantém em questão de funcionalidade de botões exatamente a mesma funcionalidade do G29 que eu acabei de explicar. Porém, contando com uma tecnologia nova de Force Feedback que se aproveita da própria física do jogo para oferecer respostas ainda mais realistas. Como eu disse anteriormente, o G923 é oferecido em duas versões. Uma versão para os consoles da Microsoft e outra versão para os consoles da Sony. Além de, obviamente, o PC. E qual que é a principal diferença de um para o outro? Só o botão aqui no meio. De resto é exatamente o mesmo volante. E mesmo assim, eles fizeram o favor de não ser compatível com todas as plataformas. Com relação à compatibilidade de jogos, você vai ter uma ampla variedade. Até porque, hoje em dia, praticamente todos os jogos de corrida têm suporte a esse tipo de periférico. Até os jogos mais arcades aceitam esse tipo de volante. E só para citar alguns, do Forza Motorsport, dos 5 para frente, todos têm suporte. Inclusive, eu já testei todos. Todos os Forza Horizon também têm suporte. Eu já testei praticamente todos. Acento Corsa, Projeto de Cars e muito mais. Por fim, após mais de 6 anos utilizando o meu G920 e experimentando outros modelos também, como o G29, eu posso dizer, seguramente, que em questão de qualidade, ele certamente vai te atender. E em questão de durabilidade, não tem o que discutir. Tem mais de 6 anos que eu utilizo o meu e, como você pode ver, ele continua impecável, sem sequer uma marca de uso. Além dos mais de 700 vídeos que eu já gravei lá no meu canal, praticamente todos utilizando esse volante aqui, o G920. Então, se você tem o orçamento um pouco maior, eu recomendo o G923 pela questão do maior número de plataformas compatíveis e também pela questão da nova tecnologia de Force Feedback. Agora, se você tem o orçamento um pouco menor e também possui plataformas mais antigas, como o PS4 e o Xbox One, eu recomendo o G29, que é a versão para o PS4, e o G920, que é esse aqui, a versão para o Xbox One. Lembrando também que o PC não tem restrição de modelo. Você pode utilizar qualquer um desses volantes que eu apresentei aqui no PC. Lembrando também que os links com todos os volantes para todas as plataformas, eu vou deixar na descrição desse vídeo, já separado e especificado para cada plataforma, para facilitar a sua vida. E caso tenha alguma dúvida com relação aos volantes, sinta-se à vontade para perguntar aqui embaixo no campo dos comentários. E com isso, eu vou encerrando por aqui. Valeu por acompanhar e até a próxima.